Fala galerinha, beleza? Aqui foi o Rodrigo e estamos ensinando mais um vídeo, né? Bom galera, no vídeo hoje estamos aí com o Grand Truck Simulator. Bom, como vocês viram aí no título do vídeo, as gameplays do Grand Truck Simulator estão de volta, galera! É isso mesmo! Bom, como isso foi possível? Pra quem não se lembra, vou estar me recordando aí, recordando vocês, que eu tinha feito um vídeo anterior do Grand Truck Simulator falando que... Deixa eu só, galera, tá saindo aqui porque o tempo tá correndo aqui, ó. Eu tô com essa carga e o tempo tá passando ali, mano. Então a gente não dá pra ficar de muita conversinha com o caminhão parado, não. Então vamos tá saindo aqui, que a gente vai trocando uma ideia aqui, eu vou explicando vocês tudo certinho, né? Opa, aí, ó. Ó, bom, vamos tá saindo aqui, como eu disse, a gente vai trocando uma ideia. É, eu tinha feito um vídeo, né, anterior aí falando que as gameplays do Grand Truck Simulator iam acabar. Por que que iam acabar? Porque eu tava utilizando o emulador de tablet, o Blue Stakes, e o meu jogo, galera, tava bugando demais. Mas eu saía com o caminhão, o caminhão, eu não tinha o controle dele, sabe? Eu apertava pra virar pra esquerda, ele virava pra direita. É, eu apertava o freio, ele não parava. Eu acelerava, tinha hora que eu acelerava, ele não acelerava. Eu tinha hora que eu tirava o pé do acelerador, ele continuava acelerado. Então tava tudo bugado, os comandos do caminhão estavam todos bugados. Mas agora, o que que acontece? Aí, um detalhe também, eu tinha falado pra vocês que as gameplays iam parar por enquanto. Não ia ser definitivo pra sempre. Como eu tinha dito no vídeo, eu expliquei tudo bem explicadinho. Aí eu vi que muitas pessoas comentaram, né, e teve um comentário que mudou tudo. Foi graças a esse comentário que eu tô jogando meu jogo aqui novamente, de boa, como vocês estão vendo. Ó, eu tô acelerando, tá indo de boa, eu tô virando aqui, tá indo tudo de boa. Eu tô obedecendo os comandos, o jogo tá rodando legal aí, como vocês estão vendo, tudo de boa. Então, quem foi esse cara? O salvador aí das gameplays do Grand The Rock Simulator? Foi o Gabriel Game. Ele comentou, olha aí o comentário dele aí, ó. Vai aparecer pra vocês aí, ó. É, baixa o emulador Droid 4X. Até então, galera, o único emulador que eu conhecia era o Blue Stakes mesmo. Eu não tinha conhecimento de nenhum outro emulador de tablet. O único mesmo que eu conhecia era o Blue Stakes. Por isso que eu utilizava ele. E como eu disse, o Blue Stakes, ele tava rodando muito bem os jogos antes de atualizar. Depois que ele atualizou, ficou muito pesado. Os jogos não estavam obedecendo aos comandos. Não era só o Grand The Rock Simulator, não. Outros jogos também que eu baixei e testei, não estavam obedecendo aos comandos aqui. Então, graças ao comentário do Gabriel Game aí, eu quero agradecer muito, cara. Você salvou aí as gameplays do Grand The Rock Simulator. Então, valeu mesmo aí, muito obrigado. E, aí, ele comentou aí, né. Eu, pô, Droid 4X, mano. Eu vou pesquisar sobre esse emulador. Pesquisei, baixei, gostei. E tá rodando meu jogo de boa, galera. Olha só, mano. Ó, eu tava obedecendo aos comandos tudo direitinho. Agora o jogo tá normal, galera. Muito bom mesmo. Gostei muito desse emulador também. É um excelente emulador. Muito bom mesmo. Assim, é mais leve do que o Blue Stakes. Eu achei, assim, a mesma coisa do Blue Stakes. Tudo... As funções são as mesmas. Mas, assim, a questão de ser mais leve, rodar os jogos de boa, tá muito bom mesmo. Então, assim, um videozinho rápido pra vocês aí, né. Só dizendo que as gameplays estão de volta. Em breve vai ter várias skins, né. Como esta que vocês viram aí que eu tô jogando nela. Ainda eu vou finalizar... Eu não vou deixar o link na descrição desse vídeo, galera. Porque eu ainda quero corrigir algumas coisas e adicionar mais alguns detalhezinhos aí. E logo em breve eu vou liberar pra vocês essas skins, beleza? Então, aguardem aí. E também, galera. Como as gameplays do Grand Truck Simulator estão de volta... É claro, né. Que vai ter as lives aí que vocês tanto queriam. Tava me pedindo aí. Pô, Rodrigo. Quando vai ter live? Quando vai ter live? Muitos recados. Muitas mensagens. Querendo live. Então, galera. Se preparem. Pois... Final de semana, né. Minhas lives, como vocês sabem... Nossa, o caminhão deu uma agarrada ali, mano. As minhas lives... Eu faço dia de sábado. Então, fiquem ligados aí. Provavelmente... Se der tudo certinho. Sábado. Nesse sábado agora vai ter live. De Grand Truck Simulator no multiplayer aqui pra vocês. Então, aguardem aí. E fiquem ligadinhos. Assim... Quando que você vai gravar as lives, Rodrigo? Quando que vai ser a live? Quando que você vai gravar no multiplayer também? Como vocês sabem... Eu jogo aqui gravando no multiplayer também. É só vocês ficarem ligadinhos na nossa página no Facebook. Rodrigo Gamer. E também o nosso Twitter aí. Beleza? Então, quando eu for gravar... Quando eu tiver live... Eu deixo tudo recadinho. Avisando lá na página lá do Facebook. Tudo certinho. Beleza? Então, como eu disse agora que o meu jogo tá normal. Funcionando bem. Tô obedecendo a todos os comandos. Eu estou jogando aqui tudo certinho. O jogo aqui tá muito bom, né? Diferente como tava antes, galera. Porque se vocês pudessem jogar, mano... No meu jogo que tava no Blue Stays, galera... Tava horrível, galera. Igual uma pista reta assim, ó... Você começava a acelerar o caminhão... Tirava o pé do acelerador... O caminhão continuava acelerando. Você virava um pouquinho só pra esquerda. O caminhão virava tudo, mano. Então, os comandos não estavam obedecendo. O jogo tava dando umas travadinhas. Já nesse aqui, não. No Droid 4X, não. O jogo tá funcionando de boa. Tá obedecendo a todos os comandos. Os gráficos estão bons. Tá tudo funcionando de boa. Então, mais uma vez, né? Quero agradecer aí o Gabriel Gamer aí... Pelo seu comentário que salvou as gameplays do Grand The Week Simulator, galera. E, como eu disse, né? Pra aqueles que acharam que ia ser pra sempre. Que eu ia parar com as gameplays. Parar com as lives. Acabar com... Parar, né? Que o Grand The Week Simulator estão enganados. Como eu disse lá no vídeo anterior que eu fiz. Sobre o fim das gameplays do Grand The Week Simulator. Isto era um problema temporário. Que eu estava tentando achar soluções. Bom, a solução veio. Então... Eu só tenho que agradecer a vocês também aí. Porque eu vi muitos comentários lá. Dando força lá, né? Então, eu quero agradecer também bastante a todos vocês. E que fiquem ligadinhos aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva-se aí. Porque logo em breve terá gravações aí, né? Vídeos aí do multiplayer. Lives aí. Vai ter agora as lives, né? Vou voltar com as lives aí pra vocês. Beleza? Então, fiquem ligadinhos. E também, é claro, né? As gameplays aí trazendo sempre as melhores skins aqui pra vocês. Que eu crio. Como esta aqui, ó. Que eu criei pra... Eu criei aí, ó. Da frigorífico Marba. Ficou bem bacana. Mas como eu disse, eu só vou acrescentar alguns detalhes a mais, né? Tem algumas coisinhas que eu quero arrumar aqui também, que eu não gostei. E logo em breve vai estar disponível pra vocês. Já essa Scania aqui, galera. Eu vi aí que tem muita gente me mandando recado na página lá do Facebook. Querendo essa Scania 112. Como vocês viram, né? Como vocês viram lá na... Lá no... Lá na live que eu fiz mostrando essa skin. Eu vi que muitas pessoas comentaram lá. Deixaram nos comentários lá também. Que queriam a skin e tudo mais. Mas galera, essa skin aqui, ela por enquanto, como eu disse, é exclusiva. Mas vai ser liberada em breve. Aguardem aí. Eu tô fazendo um pack de skins pra vocês aí. Caprichado. Então, em breve terá novidades aí. E essa skin aqui, mano. Essa skin aqui, galera. Eu fiz ela do zero, mano. Essa skin da S612 aqui. Eu fiz ela do zero mesmo. Com essa faixa vermelha aí. Cada pedacinho foi colocado. Então, tudo foi feito do zero. Deu um baita trabalho pra fazer. E eu fiz como eu queria, sabe? Eu fiz do meu jeito mesmo. Os paralama preto. A Scania é branca com as faixas vermelhas. Então, eu fiz ela como eu sempre quis. Adicionei todos os detalhes que eu sempre queria. Mais e mais. Em breve, eu vou deixar ela pra vocês aí. Eu vou estar passando o link pra vocês. Em breve. Então, aguardem aí, beleza? Deixa eu só manobrar aqui e tentar, né? Mas olha aí, galera. O jogo tá funcionando de boa, galera. Tá uma maravilha pra jogar. Tá muito bom mesmo. Eu vou parar por aqui mesmo. Depois eu manobra o caminhão. Porque, como vocês viram, não deu de primeira aqui. Mais videozinho rápido mesmo. Só pra estar falando mais uma vez pra vocês. Que as gameplays do Goentricks estão de volta. Então, fiquem ligados que... Fiquem ligados aí pra live que vai ter no final de semana aí, né? E talvez essa semana ainda eu vou gravar no multiplayer. Então, fiquem ligadinhos lá na nossa página do Facebook, Rodrigo Gaming. Que se eu for gravar esta semana ainda no multiplayer, antes da live, eu vou deixar tudo avisado lá pra quem quiser participar, estarem participando. Mas então, galerinha. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você compartilhar, ouvir nossas redes sociais. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal também, beleza? Acompanha a gente nessas redes sociais. Os links vão estar na descrição do vídeo. Mas então, é isso aí. Vou estar deixando um forte abraço a todos e... Valeu!